Eu vou ter skip também porque não tem nenhuma coisa, não tem uma prova, mano. Cara, vocês não podem ficar acusando qualquer um sem prova, velho. Mano, por que de mim, cara? O que? Cara, eu tenho uma raiva disso, mano. Vota em mim, não fiz nada. Quando eu não sou impostor, ninguém desconfia de mim. Quando eu sou impostor, todo mundo fala, eu vou de quick. Eu vou de quick. Cara, eu vou matar esses gramados também. Quem que foi que votou? O azul votou em mim. Vou matar ele também. Eu vou ser eliminado mesmo, mas eu vou matar ele, aquele... Quem que votou em mim? Não, deixa eu até ver quem que votou em mim. Não, eu tenho que cortar um pedacinho aqui. Laranja e amarelo. Eu vou votar nele. Laranja e amarelo. É o tigrinho lá e o azul. Vou matar ele. Eu vou meter a faca. Se tá me telando, é bom você ficar esperto, que eu vou te matar. Sou, sou, vou despenar esse frango azul. Vou despenar esse frango azul. Pode queipar. Tentando despenar o frango. Vou despenar esse frango azul. Pode queipar. Tentando despenar o frango. E frango azul. Cadê o frango azul? Não, eu vou atrás do frango azul. Ah, é o teladorzinho. Se fodeu. Vamos entrar, galera. Vai, eu vou, eu vou. 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 A minha mágica. Eu não deu. Ué, mano, o paraquedro não pegou. E morreu. Eu vou. Eu vou. Aplausos Galera que vai chegando, esquece o like, galera, que dá muito Queira a graça Não dá pra engordar a cabeça? Tenta engordar a cabeça Ah, é? Repete Não dá pra engordar a cabeça? Tenta engordar a cabeça Que viadão bonito, hein? Ah, é? Você quer que eu que é parada?